Música Oi pessoal, hoje eu vou pra Santa Cruz, eu, o papai e a mamãe e a tia Fê. E o que a gente vai fazer lá? Meu bicho e muitas aventuras e brum brum. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Mamãe, o que ele tá segurando aquela corda? O senhorzinho tá nervoso pra viajar? Não. Não? Ele tá feliz. Ele tá feliz? Mamãe, por que aqui tem muitos aviões? Por que aqui é um aeroporto? Aqui não tem, só um. Aqui tem muitos. O que acontece se cair na nuvem? A gente não cai na nuvem, a gente passa pela nuvem. Música Onde nós chegamos? Por Calegre. E aí, tá feliz que a gente chegou? Eu era o aeroporto. Muito obrigada, tem um todo. Eu tô feliz. Eu também, tô feliz que a gente chegou. É? Você acha que o voo foi rapidinho ou foi demorado? Foi rapidinho. 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 Ele correu, correu, correu. Rapidinho. Ele correu ou ele voou? Ele voou bem rápido. Então. Ok. Eu vou te falar com a gente. Mãe, eu tenho seis dias para ir. Chegamos, depois de muita turbulência. Bora, Tia Fê. Bora. Tem o Viva. Oi? Tá bom. Tem o Viva Azul, né? Amado a Tia Fê. Olha que lindo. Bom, pessoal. Depois de algumas horas de atraso do avião, duas horas de carro, chegamos. 49 horas de tudo. Enfim, parecia que não ia acabar nunca mais. Chegamos aqui em Santa Cruz. Nosso guerreirinho já capotou, não aguentou. Não, guerreirinho foi eu que não recomendo nada até agora. Você é um guerreiro, você é o quê? Um guerreirinho. Guerreirinho. É. Bora, então vamos começar o seguinte. Você pode abrir as malas, pode fazer. Eu vou tomar meu banho. Eu vou relaxar. Até parece que a gente deixa fazer as pessoas... Não. Alexandre, peraí. Não quebra as coisas. Então, o que é? Diga bom dia a minha amiga. Diga bom dia. Diga bom dia, Alex. Diga bom dia. Ei, Alex, eu estou sério. Você já não me enganou, amor? Alguém acordou com a pia toda. Mamãe e papai te usam a minha bunda. Olha a confusão já aqui. Mala aberta. Oh, meu Deus do céu. Lá, dali, mamãe. Deixa a tia Fê dormir muito bem. Olha, tá daquele lado. Tem alguém que acordou 6 e 15h da manhã e tá pulando aqui na nossa cabeça. Vamos escolher uma mesa. Onde você quer sentar? Amor, como você tá se sentindo em saber que um vídeo seu nas primeiras horas tá indo tão bem assim e o seu fã-clube adora quando você fala palavrão? Alêzinho, o que a gente vai fazer agora? Não, então. Agora vamos ficar. Olha, mamãe, olha. Olha, ela tem que ficar aqui pra você queira. Ô, Ananã, não tá virando aqui, ó. Que linda. Agora vamos ali na ponte, vem cá. Olha que lindo aqui. Olha ali, ó. Então vamos pegar a foto sua, vai. Vira pra mamãe, vira pra mamãe. Vira aqui, minha mamãe. Vem mais pra frente. Põe a mão no saco, filho. Alexandre. Mamãe, mamãe. Tem que ser uma coisa errada pro seu filho, né? Quero fazer xixi. Vira aí, filha. Não, não, não. Aqui é a parte que você gostou. Aham. Até veste de uma mini cachoeira. Uma mini cachoeira. Bom dia. Bom dia. Olha só, preparando o almoço. Salada de batata. Ovinho, pepino e cenoura. O que é isso aí? Vinagrete. Churrasqueiro. Deixa eu ver. Conta aí o que tem na churrasqueira. Picanha, alcatra, frango e costela de porco. Olha a cara dessa alemãozinha aqui comendo churrasco do tio Luiz. A tia Ju, tio Luiz do churrasqueiro, João, Rejane e tia Pé. Olha a cara da Elia já tá triste. É a tia Pé. Aqui, olha. Hoje eu não vou dizer que eu saio com ninguém, só com a tia Ju. E o papai aqui se jogando no churrasco. Ah, meu Deus do céu. Você vai morrer de churrasco. Você vai morrer de churrasco. Isso aqui é tipo assim, é um grudando no outro. Não presta atenção no que a gente tá fazendo com o tio Luiz. Aqui é a bunda aqui, ó. Olha isso, presta atenção. Galera, eu tô em Santa Cruz no Biso. No seu Biso? E onde você tá andando agora? Eu vou até a rua. Não, a gente tá no potreiro. A gente tá no potreiro. Explica pra todo mundo o que é potreiro. É onde as vacas ficam. É onde as vacas ficam? Fala gato e alemão. Gato? Gato. Cato. 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 E pergunta como fala cachorro. Vamos falar bebê gato e alemão. Bebê gato. Os pequenininhos vão. Os nenês dos gatinhos. Gatinhos? É, os pequenininhos. Gatinha. 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 Que mais é que aprendem em alemão? Como fala... Cachorro é... Os pequenos cachorros. Cachorrinho. O cachorrinho. Gatinha. 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 Bom dia, papai. Passou uma bomba nesse quarto. Olha a situação disso aqui. Presta atenção. Tá certo isso, filho? Vamos acordar, tia Fê? Oi. Oi. O que você tá atormentando a sua tia Fê? Bom dia, tia Fê. Bom dia, tia Fê. Bom dia, tia Fê. Bom dia. Bom dia, você. Ele falou que quer tomar café da manhã com você, tia Fê. Você já for tomar café? Eu tô de pijama ainda. Bom dia, tia Fê. Bom, agora a gente vai fazer o plano do dia. Tomamos todos café. Bom dia, tia Fê. Agora é direito. Bom dia, tia Fê. Bom dia, tia Fê. Bom dia, tia Fê. Pronto. Eu e o Alessinho vamos buscar o meu irmão mais novo pra passear. Tia Fê vai na casa das amigas de infância. O papai vai o quê? Buscar uma academia. E aí, primeiro de tudo, eu e o Alessinho a gente vai fazer a sida de táxi. Que a gente vai deixar o papai ali em um lugar, a tia Fê em outro. E depois a gente vai buscar mais uma turma, né filho? João, espera a gente. Gente, o João já foi embora. Tá pegando. Ó, tem as plaquinhas. Vamos lá, seus aventureiros. Como é que é o grito, João? Não entendi. Uhul! Vai preguiçoso! Ó que tem muita escada pra subir. Bom, pessoal, depois de deixar o tumulto do nosso quarto, que parecia que tinha jogado uma bomba lá dentro, eu trouxe o Alessinho e meu irmão Caçulo, João, pra gente passear um pouco num parque que tem aqui na minha cidade, chama Parque da Gruta. É um lugar que eu venho muito quando criança, principalmente com escola, porque aqui tem uma gruta antiga que dizem que serviu de moradia pros índios locais há muito tempo atrás. Enfim, mas é um lugar lindo, de preservação. Olha que coisa mais incrível. E a gente tá subindo aqui a trilha pra chegar até essa gruta. E ó que eu tô destreinada, viu? Chegamos! Aqui é muito legal, né? Como chama esse lugar? Gruta. Gruta do quê? Dos índios. Os índios moraram aqui? É. É? Eu acho que é bem legal. Então vamos lá no fundo, vamos lá. O que você achou, João? Legal? Vamos lá, vamos junto com o João. Não. Não vale fazer barulho assim. Por quê? Porque não. Os índios vão fazer um barulho assim. Olha que demais. Cuidando a cabeça, Leandro. Ô, João, você é muito alto? Cuidando a cabeça aí. Ó, vamos ver o que tem aqui nesse buraco aqui no fundo. Ó, tem uma lanterna. Será que tem bicho? Lógico que no passado tempo as pessoas acabam depredando e deixando marcas desnecessárias aqui. É uma pena, mas o lugar é muito bonito. Infelizmente, pra não depredarem esse lugar aqui, eles tiveram que construir essas grades aqui na frente. Pra durante o momento que o parque tá fechado à noite, aqui também ser fechado. Tem algumas pessoas que não conseguem valorizar aquilo que tem de bom aqui. Mas o pessoal cuida, cuida muito bem. Olha que incrível. Ó, vamos fazer a trilha pra cá? Não dá pra ler muito bem. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais. Mas tem uma placa aqui, entalhada na pedra. E diz o seguinte. Executado no período administrativo dos senhores Gaspar Baumhardt. Ah, o sobrenome eu não tô conseguindo ver direitinho, mas o ano é de 1922, 1923. E diz o seguinte. Hoje tá acontecendo uma festa. Aliás, a semana toda tá rolando vários eventos pra celebração da imigração alemã aqui da minha cidade. São 170 anos da imigração alemã. E eu, como descendente alemã, vou participar também. E hoje vou receber uma homenagem. Por isso, tá a turma toda aqui. Tem uma galera que vocês já viram essa turma no canal. Deixa eu aqui, ó. Vê se reconhece essa pessoa. Linda. Não! Essa é a Fernandinha, fazendo máscara de beleza e começando com o cabelo. Josi, que já apareceu algumas vezes aqui, principalmente... Vocês lembram do casamento da minha prima? Então, a Josi preparou todo mundo. Deixa eu apresentar o resto da turma aqui. Essa outra pessoa aqui que eu vou ter que mostrar em dois momentos. Porque ela está com máscara e depois vai ser o antes e depois. Oi, Josi. Meu Deus do céu, que horror. A Josi, nossa amiga de infância, nossa fotógrafa oficial também. Meu Deus! Best friend. E, gente, ela é linda. Mesmo de máscara. Olha como ela está linda. Isso não é bullying. Isso não é sacanagem. Daqui a pouco eu mostro ela sem a máscara. Precisa ver a pele de pêcil dessa pessoa. Aqui, cunhada, no Contra Luz. Cunhada, quem que é essa pessoa linda aqui no seu colo, cunhada? É um bebê maravilhoso. É o filho da Josi, gente. Tem quatro meses essa gostosura aqui. Meu Deus do céu. Olha, que coisa gostosa. Cadê a mãe que está te olhando ali de longe, mãe? Estou só te observando, mãe. Muito amor. Muito querido. A cutis de pêcil, que linda. E eu estou nessa mesma preparação. Tomei meu banho, lavei cabelo. Fiquei bem cheirosa. Agora estou preparando a pele, porque já já vai ter cabelo. E maquiagem. E hoje à noite vai ter baile. Olha, cunhada, como está gata. Cara de rica, poderosa. Vai parar tudo hoje à noite. Meu irmão vai pedir para casar de novo. Ah, vai se vai. Cabelo e maquiagem prontinho. Olha que coisa mais linda. Adorei. Deixa eu ver o seu, Fernanda. Vem cá, que a Josi fez. Olha que luxo. Toda poderosa. Arrasou. Olha, tia B. A super produção. Que luxo. Arrasou. Mamãe também. Que modéstia à parte. Está bonitinha, né? Bem bonitinha. Agora vamos mostrar os meninos. Que lindo, que lindo desse menino. Dá muito estilo. Uau. E combinando com o papai. Olha que lindo. Está gato. E combinando com o arraso. Nasceu em 1981, no berço da imigração alemã. É a filha mais velha do senhor João Rico, de memória, e Reni Sá. Além de manter quatro escolas no Brasil, o Rotary de Santa Cruz do Sul, Cidade Alta, a homenageia e expressa seu agradecimento pela pessoa e personalidade que é. Sempre com um olhar especial para a sua terra natal, Santa Cruz do Sul, em nosso bairro, onde nasceu e morou. Ser homenageado no lugar onde eu nasci, com parte da minha família presente, principalmente meu avô, é muito importante. Me perdoe pela emoção, mas é do fundo do coração. Eu tenho muito carinho por esse lugar. Tantas coisas lindas que eu tenho de recordação daqui. Então, para cá eu vou voltar todos os anos. E como eu prometi, meu avô me prometeu que eu vivi até os 100 anos. E eu vou chegar até lá também, se Deus quiser. E o seu Rock, promessa é tívida que a gente vai junto. O quarto é o cenário de destruição. Aqui em cima é roupa suja naquela... Não, roupa suja é aqui. Roupa suja é aqui. Isso aqui em cima é o quê, meu amor? Então, é a roupa suja que vai aqui. Então, essa roupa suja... Isso é a roupa suja que vai aqui. Repete comigo. De quem é essa bagagem de mão? Nossa, sabe por quê? Tá vendo seu nome aqui? Alexandre Riquemão Corrêa, do nosso filho. Então, mas a cuia não vai... A cuia vai lá dentro da mala. Não, não vai não, porque ela vai quebrar. E essa cuia aqui eu ganhei ontem à noite, quando eu recebi a homenagem do atleta de clube aqui de Santa Cruz, com os centenários, os 170 anos da imigração. Olha que bonitinho. Foi do CTG que eu fiz parte. Prenda, menina, formosa, mulher. Beijos no coração. E a turma do Recado dos Pinheirais foi prenda de lá. E deu a cuia boa. E olha que bonito isso aqui, gente. Tem alguma coisa em cima, batata? Eu quero um pouquinho de batata. Ô filho, o que eu vou fazer com batata aqui? Galera, a gente vai pra Bento Gonçalves. Mochila nas costas, malas já prontas, alêzinho empacotado, papai chegando. Nossa, a viagem aqui por Santa Cruz acabou. Agora a gente vai pegar a estrada e vai pra Bento Gonçalves, porque hoje a gente tem um evento lá pro lançamento da minha maquiagem aqui no Rio Grande do Sul. Chegamos! Nossa, esse lugar é maravilhoso! Gente, olha que coisa mais linda. A gente acabou de chegar em Bento Gonçalves. Aqui é a propriedade da Casa Valduga. Aqui tem hotel, clinífola, tem um bocado de coisa e o nosso evento acontece hoje aqui. O que você achou aí, esquilho? Olha o que tem dentro. O que tem aqui dentro? A felicidade de uma criança pra um presente. Aqui, olha que delícia. Olha que demais. Que delícia. Olá pessoal, chegamos aqui na Casa Valduga. Temos duas horas. Mala, pode fazer. Temos duas horas pra evento. Olha, bom, vamos lá minha, fogo? Vamos embora. Vamos, 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 vamos. E você, amor, não faz o seguinte. Eu vou me preparando e você vai passar com o baixinho pra explorar. Dá câmera aqui. Tchau pra vocês. Vai que... Eita que levou. Por isso que o sofazinho está bom aqui. Bom, filho, marido já tá tudo certo. O baixinho já tomou um capote. Muito bem, Cláudia. Estamos na Casa Valduga, não é verdade? Então eu tenho o quê? Esse vídeo tem taça, né? Tem taça. Muito bem. Ela tá falando do vlog que a gente fez no interior de São Paulo, onde ela aparece com uma garrafa na mão. Por favor, diretor, coloca aí a garrafa. Uh! A bandinha. Enfim, mas aqui a gente tá trabalhando, a gente trabalha feliz. A gente trabalha muito feliz. A gente é uma família... É, a gente trabalha feliz. Olha a diferença da pessoa depois de maquiada, com a maquiagem nova. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já tô mostrando há algum tempo. Mostrei ali já nesse vlog, me preparando na minha cidade. Mas, gente, essa base aqui é a melhor de todas. A gente tá lançando hoje aqui, em Bento Gonçalves. Aí eu tô muito feliz. Chegando no Rio Grande do Sul, e já, já em todo o Brasil. Agora, presta atenção. Oi, filho! Meu quarto não tem um chuveiro. Tem uma banheira. Vem cá, não entende. Seu quarto é o quê? É, o meu quarto tem um banheiro, mas no meu banheiro não tem chuveiro. Tem banheira. E o quê? Dramático, igual ao pai. Bom, como eu ia dizendo, ó, a cor do meu batom. Batom mate, mas essa vez eu misturei duas coisinhas. Este cremoso, que é o vermelho cor Ana, junto com o centro da boca, com esse mate aqui, que é um outro vermelho intenso maravilhoso, pra dar esse acabamento incrível. Ufa! Prontíssima! Ó! Tudo na beca. Prontíssima! 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 Olá todos, nossa cidade. Vocês estão mais em pé e colocou a felicidade aqui hoje, gente. Você sabe onde é o Café da Manhã, filho? Me mostra onde que é. Aponta. Bom dia, bom dia, pessoal. A Lizinha acordou virado no girar e queria tomar Café da Manhã. Então vamos, né? E eles até já saibam o caminho. O que você quer de Café da Manhã? Esse bolo? Bolo de cenoura. Esses são os meus preferidos. Eu entendi. Encontrei isso no Café da Manhã na minha cidade e estou encontrando aqui em Beto Gonçalves também. Está vendo isso aqui? É torta fria. Tem gente que em Rússia se chama de torta gelada, enfim, tem vários nomes ao longo do Brasil. Mas aqui é muito tradicional fazer torta fria com diversos tipos de recheio, principalmente com frango desciado. E é uma delícia. E aí, Beto Gonçalves, muito agradável. Passamos aqui menos de umas 14 horas. Vamos agora para Gramado, feira zero grau, mas só para o saldo e a bolsa da cola lá. A gente saiu de Beto Gonçalves e agora está indo em direção a Gramado. E fez uma paradinha para usar o banheiro, tomar um lanchinho. E a gente já está vendo aqui tudo. Olha só que legal. Tudo decorado para o Natal, gente. Ah, é uma delícia. A gente está chegando pertinho de Gramado e aqui, Natal é tradição. Tem água caindo, reto, reto, reto. Olha essa árvore de ponta cabeça. Olha essa árvore de ponta cabeça. Olha que lindo. Tem neve saindo. Tem neve saindo? E quem tem lá dentro? Papai do ar. Eu falei assim. Paradinha para um suco, para um lanchinho e para o baixinho esticar perto. Está lá passeando, olhando as coisas. Rapaz, você paga a conta. Macarrão, comprinhas, depois do lanche. Olha a cor desse azeite, gente. Macarrão, tem umas coisinhas gostosinhas que a gente está levando. E bora. Chegamos no hotel e o Alessio já está causando. E vermelho. Nossa, ele é tão bochonês. Invadiu o quarto do tio Gomes e da tia Cláudia. Foi no hotel e eu vi de novo. Eu perdi todos os botões. A gente falou. Ai, meu Deus do céu. Vai ser uma família, um bar, uma família de novo, viu? Chegada com um pouco de correria, mas agora toda pronta. A gente está aqui na recepção. Ó, a bolsa nova que a gente está apresentando aqui na feira. Essa é uma das peças. O sapato também, maravilhoso. Tentando mostrar de selfie assim no vlog é meio confuso, mas dá certo, né? E olha aqui que atua que está. Faz um stories. Gente, o hotel todo está muito lindo. Olha aqui a parte de trás da recepção. Olha essa árvore de Natal, que coisa mais linda. Seu Frederico, muito prazer, Alexandre e o Marinho. E olha aqui. E olha aqui. E olha aqui. E olha aqui. Acabou a viagem. A gente vai voltar pra São Paulo e amanhã tem escola. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Até o último vídeo. Tá maluco? Tchau, gente.